Olha a Chiba Meu amigo Breno da farmácia Tá aí tomando e bebendo, hein? O homem tá só a lama, hein? E o Edu não fica pra trás Ela me critica quando tá na vida Vem me paquerar No fim de tudo Só quer carinho, só quer me amar Quando chega o tarde Ela quebra a fã de frutos A coisa esfria, arruma e vem quente Aí o bicho pega, eu gosto da cama, quebra Eu sei que sou um bom Diz que eu sou seu homem Eita bicho, bom Aí o bicho pega, eu gosto da cama, quebra Eu sei que sou um bom Diz que eu sou seu homem Eita bicho bom Ela me critica quando tá na vida Eita bicho bom Aí o bicho pega, eu gosto da cama, quebra Diz que eu sou seu homem Eita bicho bom Eita bicho bom Tá aí ao vivo, hein? Olha ele aí, ó E o gritinho da galera, hein? Isso, pra dar um abraço aí pra usurpadora do norte de Minas, hein? Tá aí presente, hein? A mulher usurpadora do norte de Minas, hein? A mulher usurpadora do norte de Minas, hein? Filma o homem aí, ó Filma o homem aí, ó Meu amigo E aí, meu rei, como é que tá? Tudo bom? Um abraço pra Peixe Peixe Produção também Tá aí a vivo Dinei Portões Sempre presente, hein? É o Diego Um abraço pra Diego E eu quero aqui E aqui também Bem, bem Agradecer a todos vocês Muito obrigado Obrigado a todos Principalmente o nosso grande amigo Marcão Cão, 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 cão Tá aí tomando e bebendo Um abraço pra Kiko Canelo O homem tá aí, gente Ao vivo, hein? E a festa continua Os que eu ia esquecendo aqui Cês vão me perdoando Porque são muitos São muitos amigos, hein? Segura, galera Comigo é assim, ó